Salve Renatão, treino há 3 meses, tive uma perca de 98 para 91 quilos, tinha 26 de BF e perdi 6%, tenho 1,83 de altura, 33 anos, indicaria 1 ml por semana de enantato texto mais óxido? Quanto tempo ele treina? Ele treina há 3 meses. Não indico. E ele continua natural. Não indico, 3 meses de treino, pelo amor de Deus. Ele colocou aqui, secar um pouco e crescer um pouco, acho que esse é o objetivo dele, secar um pouco. Ó, primeira coisa, eu acho que com 3 meses de treino você ainda nem conseguiu enquadrar direito a sua dieta. Então, passos, gente, passos, passos, muito importante. O hormônio esteroide, ele fica circulante no seu corpo, quando você usa, quer seja por uso injetável, quer seja por uso oral, depois que ele sofre a absorção, ele fica circulante ali, ó. E ele depende do que nós chamamos de receptores. Ele vai se ligar a receptores. Qual é um grande receptor de hormônio esteroide? Massa muscular. Só que existem outros receptores de hormônio esteroide, por exemplo, no fígado. Se você não tem massa muscular suficiente, ou se você não tem um treino suficiente, que demande a utilização, a necessidade desse hormônio esteroide, sabe onde ele vai se ligar? Ele vai se ligar em locais que só te traz efeito colateral. Sabia que é muito mais fácil? Olha isso. É muito mais fácil um garoto, uma pessoa que tem três meses de treino como ele, se intoxicar, se intoxicar, ter um problema sério com uma ampola de hormônio, do que um atleta de fisiculturismo, com 100 quilos de massa muscular, ter efeito colateral com cinco ampolas usadas no mesmo dia. É muito mais fácil essa pessoa de três meses apenas. Por quê? Porque ele ainda não tem receptores suficientes para absorver doses de hormônio esteroide dentro do tecido muscular. É um time. Treino primeiro. Dieta. Depois de treino e dieta, condicionamento físico. Aprender a carregar peso, progredir nas cargas, tudo. Condicionamento físico, junto com dieta, evolução. Evoluir, evoluir. Cheguei no meu limite natural. O que é o limite natural? É você perceber que há três, quatro meses fazendo dieta e treinando pesado, você não consegue mais evoluir. Aí você pode começar a pensar num trabalho hormonizado para sair desse efeito platô. Reseo pessoal. E aí você pode começar a pensar num trabalho hormônio. E aí você pode começar a pensar num trabalho hormônio.